É, meus amigos, eu acho que a gente precisa ter essa conversa, acho que realmente chegou o dia em que a gente precisa olhar olho no olho e que toda a verdade seja dita. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é João Paulo, daqui alguns dias eu vou fazer 26 anos, atualmente moro em Londrina, né, que muita gente me pergunta, e ao contrário do que muita gente pensa, eu também tenho problemas, né, porque às vezes o pessoal vê os vídeos e acha que a gente nunca tem problemas. Bom, hoje eu finalmente tô aqui pra poder conversar pra vocês e explicar algumas situações do que realmente tá acontecendo e dar uma justificativa pra vocês. Ao contrário do que muita gente acha, a gente, sim, às vezes a gente deve algumas justificativas pra você que acompanha, que querendo ou não, dedica seu tempo, seu carinho a gente. Ah, no caso, eu aqui, né? Então, eu acho que existem vídeos que são necessários e esse momento chegou. E olha só, antes de tudo, antes de começar esse vídeo, eu já quero dizer pra você que eu criei um novo canal de Roblox, tá certo? Esse canal não vai acabar, eu vou explicar o que vai acontecer, mas se inscreve no canal que tá aí na descrição, ativa a notificação, porque amanhã, amanhã, vai ter vídeo novo nele, beleza? Vão ter dois vídeos todos os dias e eu já vou explicar pra vocês o que realmente vai acontecer. E, basicamente, mano, eu não vou parar com esse canal, mas eu vou transformar esse canal 100% em Bloxfruits. Ainda não sei como é que eu vou fazer exatamente isso, eu não sei se vão ter um ou dois vídeos por dia, né? Mas vai ter vídeo todos os dias e esse canal vai ser apenas de Bloxfruits. E eu cheguei a essa decisão depois de muito pensar, depois de muito ficar, mano, noite sem dormir, ali pensando naquilo. Enfim, o outro canal, ele vai ser em jogos de anime em geral. Então, por exemplo, Anime Fighters, Anime Fighting, enfim, qualquer jogo de anime que eu quiser jogar vai ser lá nesse canal. João Blox tá aí na descrição, se inscreve lá, beleza? E continuando, mano, como eu disse pra vocês, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente sim tem problemas, né? A nossa vida não é perfeita, ao contrário do que muita gente pensa. Como você, eu também tenho os meus problemas e eu também tenho os meus momentos, né? Eu simplesmente não tava me sentindo muito confortável em gravar os vídeos, principalmente aqui pra este canal, né? Eu não estava me sentindo tão bem e eu dei uma pausa com isso e fiquei algum tempo sem postar os vídeos aqui no canal. E a gente que trabalha com o YouTube, a gente sabe o quão prejudicial, o quão ruim isso é pro canal, né? Até porque se a gente fica alguns dias sem postar, o YouTube entende que, tipo assim, a gente não tá trabalhando o que era pra trabalhar E aí ele meio que, tipo assim, left, tá ligado? Ele meio que dá uma segurada. E, assim, eu fiquei esse tempo sem postar e quando eu voltei, todas as views, tudo que realmente tinha no canal, tinha caído totalmente, né? E, querendo ou não, eu comecei esse canal com All Star, depois eu fui pra outros jogos e acabei caindo aí no Blox Fruits E dedicando todo o meu tempo ao Blox Fruits, né? E a gente que é criador de conteúdo, a gente sabe, né? Que o Blox Fruits, ele é um jogo muito difícil de você criar conteúdo, porque você não tem uma liberdade. Por exemplo, no Minecraft você consegue colocar mods, fazer historinhas ali, algumas coisas... Tipo assim, ah, eu consigo entrar no game mod e fazer alguma coisa, tipo numa história, por exemplo, né? Aqui no Blox Fruits, não. Nem pra tirar a thumb, tipo, a gente tem tanto recurso, né? A gente meio que tem que se virar ali com o que dá no jogo. Se a gente quer fazer uma coisa diferente, tipo, pano com água de uma no level 1, tá ligado? Tipo, não que a gente vá usar a conta de novo, tá ligado? Ou dar essa conta pra alguém, mas a gente não consegue, porque a gente que é da comunidade brasileira tem pouquíssimo apoio do pessoal do Blox Fruits em si. E pensando dessa maneira, eu decidi que seria injusto, né? Algumas coisas que estão acontecendo, né? E parar simplesmente com o Blox Fruits nesse canal e deixar de lado as pessoas que amam o jogo, que realmente gostam do jogo. Mas também seria injusto eu só... Eu deixar de postar os outros jogos. Então, por isso que eu decidi separar os dois canais. Se você gosta dos dois conteúdos, você continua inscrito nos dois canais. E se você quer, tipo, assistir somente um, vai pro outro, enfim. Mas eu falo pra você se inscrever nos dois, porque eu tô com umas ideias que eu acho que vão ser bem legais. E quando a gente tem ideias, eu gosto de fazer com que essas ideias se executem e que realmente as coisas, né, acontecem. Mas como eu tava falando pra vocês, ao contrário do que muita gente pensa, eu também tenho problemas, né? Eu tenho... Ao contrário do que muita gente acha, eu tenho TDAH, que isso significa nada mais, nada menos, de transtorno de déficit de atenção, né? E hiperatividade, né? Não necessariamente, tipo, eu tenha... Fique... Assim, eu não consigo ter foco. Isso é uma coisa que me dificulta muito. Então, assim, pra eu poder gravar um vídeo, tipo, literalmente. Às vezes vocês podem ver que eu tô gravando vídeo e eu começo a olhar pra um lugar. Então, tipo assim, é muito difícil pra mim, eu e o João, simplesmente focar nisso. E junto com isso, eu tenho outras coisas também. Como eu tenho ansiedade e eu... Ainda é algo que eu não posso falar se eu tive ou não. Porque isso é algo que só um profissional na área poderia dizer. Isso é uma coisa que eu, particularmente, eu... Eu posso ter deixado de lado, né? E posso ter sido errado dessa forma. Porque eu acredito que hoje a gente deve sim procurar um profissional, né? E não só quando a gente tá bem. A gente tem que procurar um profissional que é o psicólogo. Que vai ser ele que vai dizer se você tem uma coisa chamada depressão. Que é um tabu, né? A ser dito e a ser falado por muitas pessoas, né? E eu acredito que muita gente, como me acompanha, se espelha e realmente se preocupa comigo, tem a entender. Tipo assim, eu já... Hoje eu tô bem, né? Hoje eu tô bem. É uma coisa que eu quero tratar. É uma coisa que eu quero ir atrás. E eu preciso ver se isso realmente já passou ou não. Mas eu já tive os meus momentos em que eu estive muito mal. E que eu não queria saber mais de nada, de gravar, de ter ânimo. Até porque eu sou uma pessoa muito honesta. Eu não gosto de vir, tipo... Eu gosto de trazer alegria pra vocês. Então quando eu tô mal, eu não gosto de trazer vídeo triste. Eu não gosto de trazer tragédia. A não ser que, tipo, por exemplo, pô... Aconteceu isso ali, tipo... A gente tá fazendo uma série. Aconteceu algo de ruim. Aí sim. Mas eu não gosto de trazer tristeza pra vocês. Eu gosto de trazer alegria. Eu gosto de trazer notícia boa. Então quando eu tô nesses momentos ruins, eu simplesmente paro. Que é o momento em que vocês veem que o canal não tem mais vídeo. Então... Isso acabou acontecendo. E o Bloxfruits ainda mais veio me desanimando cada vez mais. Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia mais, né... Jogar o jogo. Eu, tipo, falei... Mano, eu não vou mais jogar o jogo. Vou jogar outras coisas. Vou jogar outras coisas que me divertem. Mas, tipo assim... Eu sei que o Bloxfruits ainda pode me trazer muito mais alegria. E que talvez eu tenha que parar de pensar nessa forma negativa em que o Bloxfruits hoje me traz, né? E que isso talvez tenha acontecido e não pensar negativamente. Que, tipo assim, pô, o pessoal não gosta mais de mim. Que o pessoal parou de me assistir porque não gosta mais dos meus vídeos de Bloxfruits. E que realmente, tipo assim... Isso é uma fase. Tudo acontece. Tudo tem o porquê. E, assim, como eu disse pra vocês. Eu me senti na necessidade de contar esse vídeo pra vocês. De explicar essa situação. Porque... Eu... Achava que seria necessário. Então, depois de muito pensar. Depois de muito raciocinar. Essa foi a melhor solução que eu encontrei. E que realmente vá me fazer bem. E, cara, eu digo pra você que tá aí. Que você sente alguma coisa de... De diferente. Enfim. Se você tem oportunidade, procure um profissional. Ou... Converse com um amigo. Alguém que você... É... Que você acredite que se importe com você. Alguém que realmente... Que você acredita que vai te ajudar. É... Não conversa com qualquer um que você, tipo... Mano, conversa com realmente... Com quem você tem certeza que te quer bem. Entendeu? Então, assim. Era isso que eu queria contar pra vocês. Eu já tenho um tempo pensando se eu realmente... Devo ou não fazer esse vídeo, né? Se eu realmente deveria fazer isso. Se essa era uma decisão certa. É... O destino do que realmente vai acontecer com esse outro canal. Eu não sei. É... Mas... Eu vou me empenhar ao máximo. Pra que aqui tenha apenas vídeos, né? De Blocks Fruits. Então, vocês vão ver novidades. Tudo que for, tipo... Relacionado a Blocks Fruits. É... Ou talvez o One Piece vai ser nesse canal. E nos outros a gente vai continuar a saga de Anime Fighters. Enfim, vão ter séries novas lá. Quanto vão ter novas séries aqui. Eu tô querendo muito chamar uma pessoa pra que ela comece a jogar Blocks Fruits. Então, eu quero converter essa pessoa que eu acho que vai ser legal. Eu chamar essa pessoa aqui pra ter esse tempo com vocês. E, bom... É... Eu espero que você tenha assistido esse vídeo até o final. Porque... Essas palavras que eu tô dizendo são palavras que vêm do fundo do meu coração. Eu não fiz script, roteiro. Eu não fiz nada. Eu realmente liguei a câmera. E tô falando pra vocês o que eu sentia que eu deveria falar. O... O que eu deveria realmente dizer. E o que eu acho que vocês precisavam saber. É... Obviamente que tem coisas que a gente não... É... Que não vem, né? Detalhes que eu vim contar, né? Mas eu acho que o que vocês realmente precisavam saber. E o que realmente vocês precisavam entender é isso. Né? Espero que tenha passado o recado pra vocês. O canal tá aí na descrição. Bora lá, mano. Se inscrever. Porque amanhã, como eu disse pra vocês, vai ter vídeo. Então, vamos lá. Bater... Todo começo tem um começo. Então, vamos lá. Vai ter mil inscritos nesse canal. Que eu tenho certeza... É... Que... Vai continuar. E, mano... E, principalmente, eu agradeço você. A você. Que tá assistindo esse vídeo. Que assistiu até aqui. Porque se realmente não fosse vocês. Talvez eu já teria desistido disso tudo. É... São coisas, às vezes, que a gente acaba pensando. E... Acontece. Bom... Obrigado.